Pais de um bebê de Juiz de Fora denunciam negligência no atendimento médico à criança que morreu depois de ser levada a um posto de saúde e acabar liberada em uma consulta rápida. A criança completaria um ano de idade no próximo mês. A balada, a mãe do menino, que preferiu não mostrar o rosto, contou como foi recebida com o filho no atendimento médico. Desde sexta-feira que ele estava com diarreia, fiquei preocupado e levei no médico. Chegou na São Sebastião, o doutor atendeu ele, olhou ele muito mal, falou que ele não tinha nada, que eu podia curtir as Olimpíadas, que era só uma desidratação, depois falou que estava hidratado. Aí ele pegou e falou que era o primeiro para casa e passou dois remédios para o meu filho. Aí eu cheguei em casa, nem entrei dentro de casa, peguei meu dinheiro e desci. Quando eu cheguei no pronto atendimento infantil, eles atenderam o meu filho e não teve jeito. Ele deu parada cardíaca e morreu. O bebê era o filho mais novo do casal. O pai pede para que seja responsabilizado quem realizou o primeiro atendimento no menino. Nem cinco minutos ele não ficou com o meu filho dentro do consultório, nem cinco minutos. Eu acho isso uma covarde imensa, uma covarde imensa. Revoltados, os parentes do menino juntaram todos os documentos que mostram a falta de um diagnóstico mais preciso para poupar a vida do garoto. No atestado de óbito, a causa da morte do bebê é apontada como choque hipovolêmico, que é caracterizado pela falha no sistema circulatório em manter a quantidade adequada de sangue nos órgãos. Com isso, a pressão arterial fica baixa demais para manter a pessoa viva. A única coisa que eu peço, sabe, é que esse médico, se ele estiver vendo agora, que ele possa colocar a mão na consciência, porque a minha esposa não foi lá, não foi à toa. Ela não foi para pegar testado como ele assinuou. Estou aprendendo a falar papai. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde de Juiz de Fora informou que não discute a conduta médica adotada pelo profissional. Alega que a criança recebeu assistência prevista no posto de saúde e afirma que acompanhará a apuração do caso pelas autoridades competentes.